Segundo Samuel, capítulo 24 Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor Muito pequeno o que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi mui loucamente Versículo 10 O recenseamento ou contagem do povo era feito para fins de organização, geralmente contando apenas os homens de 20 anos para cima, homens de guerra que puxavam da espada Por vezes, o Senhor ordenou realizar o censo de Israel e deixou um estatuto específico quanto a isso Quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando os contares Para que não haja praga nenhuma quando os arrolares Êxodo, capítulo 30, versículo 12 O que aconteceu, no entanto, partiu do orgulho de Davi em engrandecer o seu trono Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel Primeira Crônicas, capítulo 21, versículo 1 Joabe tentou advertir a Davi, mas tanto ele como os chefes do exército de Israel tiveram de cumprir a palavra do rei, ainda que contrariados Ouvindo, porém, o número exato de seu exército, Davi caiu em si na loucura que havia cometido Loucura esta que custou a vida de setenta mil homens Diante das três opções dadas por Deus, Davi decidiu confiar no juízo que o Senhor escolhesse os infligir E segundo o que vimos em Êxodo, capítulo 30, versículo 12 Houve praga no meio do povo e a destruição só não foi pior devido à ordem que do céu foi dada ao anjo do Senhor Basta, retira a mão Estarecido diante do terrível resultado de seu pecado, Davi protestou Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente Porém, estas ovelhas que fizeram Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai Em sua angústia, Davi não se eximiu do mal que fez Mas evocou para si a ruína que caía sobre Israel Infelizmente, as consequências sofridas não podiam retroceder Mas o Senhor lhe mostrou um lugar mais alto De onde a mudança de seu coração poderia beneficiar o povo dali em diante Na eira de Araúna, localizada no Monte Moriá De onde Abraão ouviu a voz de Deus quando estava prestes a ofertar seu próprio filho Davi levantou um altar ao Senhor E ali ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra E a praga cessou de sobre Israel Todo aquele que recebe a responsabilidade de liderar Não deve, em hipótese alguma Suscitar um espírito altivo e irredutível quanto às suas decisões Se estas são tomadas com base em gostos pessoais Independente do bem-estar de seus liderados e bom andamento da obra Certamente causarão prejuízos difíceis de serem reparados E mesmo que haja um momento posterior de arrependimento e confissão Grandes estragos já foram causados Assim como Davi se recusou a dar ouvidos ao conselho de Joab Muitos líderes têm se recusado a descer do pedestal da hierarquia Para ouvir a sabedoria dos humildes Necessitamos de líderes espirituais Que andem segundo a palavra do Senhor E que reconhecendo as suas fraquezas Restorem o altar de Deus no meio de seu povo Que se recusem a oferecer ao Senhor Sacrifícios que não lhes custem nada E que por sua renúncia e entrega Movam o coração de Deus A se tornar favorável para com a terra Como líder no lar, na igreja, no trabalho, onde mora Que o Senhor teu Deus te seja propício Vigiemos e oremos Bom dia, líderes segundo o coração de Deus Desafio da semana Os líderes também são pessoas como nós Sujeitos aos mesmos sentimentos Tiago capítulo 5, versículo 17 Vamos fazer uma corrente de oração Por nossos líderes espirituais E pela liderança de nosso país Rosana Garcia Barros Oração de Jesus Oração de Jesus